O que te dá medo? Hoje eu separei algumas dicas de livros de terror e fantasia pra você ler durante a madrugada neste Halloween. Se você tiver alguma dica pra incluir, deixe aí nos comentários pra ajudar a aumentar a wishlist dos leitores e também a lista de presentes pra dar nesse real Hallows Read. Em Unnatural Creatures, o Neil Gaiman selecionou 16 contos que têm criaturas bizarras que muitas vezes parecem ter saído dos pesadelos das pessoas, como abelhas cartógrafas, manticoras, sereias, grifos e até manchas carnívoras na parede. A Psicose é o clássico de Robert Bloch, conta a história de Norman Bates, sua mamãe e uma garota loira que foi morta no banheiro do motel Bates. Narrativa essa que deu pano de fundo pro Hitchcock criar uma das cenas mais icônicas do cinema. Se você já viu o filme várias vezes e acha que ainda não pode se surpreender, tá muito enganado. Nessa obra incrível do Thomas Harris, cinco mulheres são brutalmente assassinadas em diferentes localidades do país e a agente do FBI, Clare Starling, é chamada por resolver o caos e ela decide conversar com um brilhante psiquiatra que tem a mente meio voltada para o crime. O livro se torna um clássico e junto à brilhante atuação do Anthony Hopkins com Hannibal Lecter levou o personagem principal ao status de ícone cultural. O clássico do terror, coração satânico misturou cultismo e satanismo numa trama policial de tirar o fôlego. Ambientada na Nova Iorque dos anos 50, a obra acompanha o detetive Harry Angel em sua busca pelo músico Johnny Faber, que, ele vai descobrindo aos poucos, tá metido com umas coisas muito sinistras. O livro foi lançado no Brasil lá por volta dos anos 80, é super difícil de encontrar uma edição hoje em dia, mas não fique triste porque em 2016 ele vai fazer parte do catálogo da Dark Side Books. Contos de suspense e terror do Edgar Allan Poe é uma edição nova da Martin Clare que tem uma tradução completamente revisada e muito mais atenta às peculiaridades da escrita do Poe. São oito contos e aqui dentro tem os clássicos Gato Preto, William Wilson e O Poço e o Pendle. Kinsanas é uma antologia brasileira escrita por mulheres e extraem algumas palavras o que elas têm de mais cruel na imaginação delas. São 16 contos repletos de horror e coisas cabreiras, inclusive tem um conto da Anna Schermack que vocês devem conhecer do canal Pausa para um Café. Eis um livro que me tirou o sono quando eu li ele ali por volta dos meus 15 anos. Horror em MTV do Jay Anson conta a história de uma família que se mudou para uma casa nova. E essa casa no passado foi palco de uma chacina comandada pelo Roma de Defesa. Ele matou a família inteira dele. Em depoimento ele disse que ele foi comandado por forças sobrenaturais que rondavam a casa. Mas a história se passa vários anos depois quando essa família vai para essa casa e coisas bizarras acontecem. Eu gosto muito dessa edição em particular porque ela tem um prefácio escrito por um reverendo que termina assim O homem sábio sabe haver coisas que desconhece e o homem prudente respeita o que escapa ao seu controle. Stephen King tem desilhões de livros que poderiam aparecer nessa lista, mas It não poderia faltar. Ele consegue criar uma verdadeira obra de terror em mais de mil páginas para falar de uma criatura má e perversa chamada Pennywise que na verdade assume a forma do medo das pessoas. E aí eu deixo a pergunta para vocês, que forma ele teria para você? Só um parêntese, eu não imaginava que tinha tanta gente como de palhaço nesse livro. Eu nunca tinha lido nada do Peter Straub até encontrar os mortos vivos e eu fiquei fascinada com a forma como ele cultiva o horror na gente. Esse livro se passa em uma cidadezinha muito pacata, em um grupo de quatro amigos. Um deles morre e os outros três com uma cita pesadelos sobre a própria morte dele. E até que leva a um ponto que uniu eles no passado. Esse é um livro que mexe bastante com o subconsciente justamente por tratar de fantasmas e espíritos que vêm para se vingar e também alguns acasos, assim, muito bizarros. Vale a leitura. Os seis autores reunidos nessa coletânea trazem contos bem interessantes de O Corpo. De Paul a Bram Stoker, todos eles aproximam a gente daquele lado obscuro da literatura. Eu destaco principalmente o Rapa Carniça, do mesmo autor de Médico e o Monstro. E a causa secreta do Machado de Assis, que é o conto que dá título a esse livro. Certas obras são eternas, como é o caso de O Exorcista, que ganhou uma adaptação para as telas em 1973. O livro conta a história da Regan, uma garota de 11 anos, que é possuída pelo demônio. A Razor! A Razor conta a história de Frank Cotton, um cara que busca prazer a todo custo e por conta disso ele acabou se metendo com isso. Para voltar ao seu corpo feito de carne e osso, ele precisa da ajuda de sua apanhada e amante Julia, que se dispõe a matar realmente quem for necessário para trazer Frank de volta. O clássico do horror gore, Clive Barker é um nome da literatura que você precisa conhecer. Richard Matheson é o autor de A Casa Infernal, uma história muito cabreira sobre a mansão Belasco, que foi palco de cenas de horror, inconcebíveis e muita depravação. No passado, duas expedições com o propósito de investigar os segredos da casa terminaram em assassinato, suicídio e loucura dos integrantes. E agora um grupo de quatro pessoas inicia uma nova investigação e faz possível para permanecer vivo até o fim. Mr. X é um livro do Peter Straub que aborda o tema do doppelganger, ou como a gente conhece, o Sosia. Nosso protagonista é o Ned, um cara que todo ano no aniversário dele tem uma espécie de histeria, e ele vê algumas cenas de carne e fascina pela perspectiva de um assassino. Ele decide então voltar para a cidade natal dele para encontrar a mãe dele também, e tentar buscar algumas respostas para isso. Mas uma coisa leva a outra, e quando ele percebe, ele virou suspeito de três mortes muito violentas. Peter Straub mais uma vez surpreende a gente com uma quantidade absurda de detalhes bizarros, e disseca os medos e as ações dos personagens muito bem. Se você assistiu ao filme clássico de Romero, saiba que esse livro é uma adaptação perfeita do roteiro, escrito pelo John Busse em parceria com o diretor. Mas o verdadeiro ouro dessa edição é A Volta dos Mortos-Vivos, uma história que se passa dez anos depois dos acontecimentos do filme, e consegue ser uma coisa ainda mais grotesca, porque mistura fé e religião, estupro, crianças deficientes com armas na mão. E é ainda mais assustador, porque diferente da primeira parte, aqui a gente tem uma sociedade que está tentando sobreviver, mas tem que lidar com oportunistas e gente que se aproveita do medo dos outros. O medo aqui realmente não é com os mortos que voltam, mas com os vivos que ficaram. A Hora das Bruxas é um romance denso, escrito de uma forma que só Annie Rice conseguiria. Essa é uma história única, porém dividida em dois volumes, que conta como a família Mayfair se juntou a uma entidade meio demônio, meio divindade, chamada Lasha, e como ele se tornou uma espécie de herança e maldição ao mesmo tempo ao longo dos séculos, acompanhando cada mulher da sua família. Particularmente a minha obra favorita da Annie Rice. Além da carne, é uma coletânea de contos insanos do escritor brasileiro César Bravo. Tem contos com rituais ciganos, garçonetes metidas que ficam ouvindo coisas que não é para o ouvido delas, histórias sobre bullying e coisas humilhantes que as pessoas acabam passando, entre outras coisas que só são recomendadas para estômagos fortes. Aproveitando a deixa, clica no card aqui em cima para ver o vídeo do Ler Vicia, com várias dicas de livros de terror nacionais. É isso então, galera. Esse foi o vídeo com várias dicas de livros de terror. Eu não vou conseguir pegar todos. Esse vídeo faz parte do All Hallows Rage, uma tradição muito bacana, que basicamente consiste em dar livros de terror de presente para as pessoas neste Halloween. Se você quiser saber mais sobre essa tradição, clica no card aqui em cima para ver um vídeo especial sobre isso e deixa um comentário aí para a gente continuar conversando. Espalhe terror!